Olá meus amigos, hoje vou ensinar vocês o vídeo da bexiga que viralizou no meu vídeo do TikTok. Estou muito feliz com o carinho de vocês, com a repercussão pessoal. Prestem muita atenção que hoje vou ensinar cada um de vocês, viu amigos? É bem facinho de fazer, viu pessoal? Primeiro se pega dois balão, dá uma enchida cada um. Aí você dobra pessoal, você dobra ele e o outro, você abre, você abre ele, viu pessoal? E coloca a bexiga azul dentro da outra, viu amigos? Dobrado, olha aí pessoal, vocês pegam e dobram e enfiam uma dentro da outra. É facinho pessoal, não é difícil não, viu amigos? Aí pessoal, já está feito, já está as duas aqui amigos. E esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai ter que encher de água na bexiga de dentro, viu pessoal? A bexiga que estiver dentro, você enche de água. Vamos encher ela com água, viu pessoal? Vou ensinar vocês, presta atenção aqui, amigos. Olha aí pessoal. Estou enchendo, viu amigos? Encher, o primeiro passo é você amarrar a bexiga de dentro. Aqui está de dentro, você pega o bico e amarra pessoal, tem que dar um nó cego. Aí pessoal, a marrom, você vai colocar ela dentro da outra. E aí pessoal, agora vamos encher ela, encher com a bexiga amarrada dentro, só encher. E aí pessoal, agora tem que dar um nó. É, ele fica, eu e ele fica assistindo, na verdade, eu também fica assistindo. Eu vou fazer um risco, já não fala, fala, toma essa, ó. Aí amigos, a mágica está pronta, viu pessoal? Tem uma bexiga dentro da outra. Agora você pega qualquer coisinha, um clips, um palito de dente, qualquer coisa pessoal, para furar a bexiga, só que você tem que encher a de fora bem mais grande do que a de dentro. É facinho amigos, presta muita atenção aí, viu amigos? Obrigado pelo carinho, todos esses vídeos estão no meu perfil do TikTok. É os vídeos que viralizam, os vídeos de mágica, viu amigos? Todo dia eu vou postar um vídeo aqui de mágica. Deus abençoe a cada um pessoal. É bem facinho amigos, depois de cheio, amarrado, aí você ponha para gravar amigos. Você vem com a bexiga já amarrada, cheia, ponha para gravar, escolhe a música que vocês gostam e faz a mágica, viu pessoal? É muito facinho, é o tutorial da mágica das bexigas. É só estourar, viu amigos? Agora você faz uma dancinha e estourar. Estourou a bexiga de água, está aqui amigos. Agora é a vez da bexiga de água, viu pessoal? Vai fazer uma lambança, você pode pôr na cabeça, no rosto. Eu vou pôr do lado aqui amigos. Se não vai molhar a minha única camisa que eu tenho, viu pessoal? Agora é facinho. Então é isso amigos, é bem facinho, faça aí. Obrigado pessoal, fica com Deus. E fez uma bagunça aqui amigos, a minha esposa vai me matar. Cheio de água, viu amigos? Então pessoal, é isso. Deus abençoe a cada um de vocês pessoal. Todo dia vai ter um tutorial aqui para vocês. Tchau amigos, um beijo no coração. Tchau.